Oi pessoal, eu sou a Anny e hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês do mapa Halloween do Snapchat. Ele lançou muito recentemente, tanto é que começaram a falar dele ontem e eu já trouxe ele logo aqui para vocês. Estou aqui na tela principal, para você abrir o mapa é só você colocar o dedo fechado na tela e fechar. Eu disse colocar o dedo aberto e fechar. Está aqui o mapa, ele já abre assim nesse tom azul. Quem conhece o mapa sabe que ele geralmente é um azul claro, só é um mar, mas é diferente, está diferente. Aí o que o Snap fez? Ele colocou, mudou aqui tudo, os nomes das cidades, das coisas, os nomes, colocou em verde. Aí onde está essa terra, as terras, como está em terra, está esse azul marinho e aqui onde fica o oceano, o mar em geral, está esse azul mais... Sei lá, é azul gente, eu não sei se é azul não. E aqui ele colocou vários negocinhos. A gente pensa assim que é enfeitando, mas algum deles tem histórias. Não todos, mas alguns deles tem histórias. Tem histórias, principalmente subindo aqui para os Estados Unidos. Aparece bem mais, vocês podem perceber que aqui tem mais abóboras do que para cá no Brasil. Só em certos pontos, coisa que... Em certos pontos que aparece bem mais. Mas aqui no Brasil, vocês podem notar que é bem pouco. Essa abóbora maior aqui... É uma história. Que conforme eu vou aproximando, ela vai diminuindo, mas é uma história. E conforme você vai aproximando ou diminuindo, vai mudando os efeitos de tudo, tá? Bom, aí para cá para os Estados Unidos aparece bem mais, como eu estava falando. Já que eles são bem mais fissurados nesse negócio de internet. Lá para eles a internet é muito mais rápida, muito mais simples. Qualquer lugar nos Estados Unidos, tu encontra um Wi-Fi aberto. Aqui no Brasil é muito difícil. Então, por isso que lá eles fazem muita história e para cá, poucas. Tá, mas eu não vou enrolar muito não. Então, tem alguns outros elementos também que não apareciam ali no Brasil e subindo para cá, tem como gato preto, fantasma. Todos esses negócios não significam uma história ou um local ou uma festa, que pode estar acontecendo festa de Halloween ou algo assim. Deixa eu fechar mais para ver se a gente consegue ver mais coisas. Não, acho que o foco só está mais para cá mesmo. Aí eu também achei um outro vídeo de um cara que mostrou bem mais coisas e eu vou mostrar agora para vocês também. Bom, lembra que eu falei que aproximando dá para ver bem mais coisas? Eu dei uma aproximada aqui e apareceu aqui, ó. Arvorezinhas. Agora aqui não está aparecendo nada. Está até dando... Não é possível... Não é possível ver. Mas eu acho que deve ser minha internet ou algo assim. Mas se você apertar em cima, vai aparecer histórias. Como eu falei anteriormente, né? E para cá em Manaus, vamos dar uma aproximada. Deixa eu carregar. Minha internet está um pouco lenta, desculpa. Bom, como eu não estou conseguindo carregar aqui histórias para vocês visualizarem, eu vou logo colocar o vídeo que eu achei aqui para mostrar para vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Amém. Amém. Então, esse aí foi o vídeo que eu consegui para vocês. Bom, e falando sobre troféus. Até agora, o Snapchat não lançou nenhum troféu novo. Por enquanto, continua tudo na mesma. Se você não sabe do que eu estou falando, eu fiz um vídeo. Como ganhar os novos troféus do Snapchat. Que a capa do vídeo é um troféu de abóbora ou outro de um diamante. Você pesquisa esse vídeo aí no canal que você vai entendendo o que eu estou falando. Bom, por enquanto está tudo na mesma. Não lançou troféu, só colocou esse novo mapa super divertido para a gente brincar um pouco. E falando agora sobre a nova versão do Snapchat. Bom, o Snap não está colocando mais vídeos na busca. Porque os vídeos da busca estão todos indo para o mapa. Então, se você postar alguma coisa, tipo uma festa. Ou um vídeo no shopping. Ou algo assim. Vai aparecer diretamente no mapa. Mas esses vídeos são selecionados. Então, não significa que se você fizer um vídeo. Vai aparecer no mapa. Significa que o Snap vai ver se ele gostar de botar no mapa. São selecionados os vídeos que vão para o mapa. Também, né? O Descubra aqui. A gente vê que a maioria de coisas de famosos, assim, em geral. Eles tiraram as histórias, histórias mesmo. Então, por isso que eles colocaram para a busca, não. Para o mapa. Que no mapa já aparece lá o local tudinho direitinho. E você sabe de onde que é aquele Snap. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal. Que eu trago muita novidade sobre o Snap. E sobre várias coisas também. Os links da minha rede sociais estão todos aí embaixo. No box de informação. Deixem um comentário. Deixem um like. Não esqueçam de se inscrever. Estou repetindo, hein? Eu acho que é somente isso. Qualquer dúvida, pode comentar aí embaixo que eu respondo. Ou me chama aqui no meu Snap oficial, tá? É isso. Um big beijo. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.